Ganhei uma fita verde dela fiz um lindo laço Pra enfeitar minha viola eu amarrei ela no braço Quando a lembro meu passado a saudade faz ameaço Quando a viola soluça minha voz vibra no espaço Onde eu vou levar viola com essa fita amarrada Pra lembrar de um alguém que foi minha namorada Todo mundo me pergunta mas eu não respondo nada Quem quiser que compreenda a minha sina marcada Cor de rosa é amor o branco é desengano O azul é a felicidade pra quem vive namorando A cor verde, a esperança, eu vivo sempre esperando Sem lembrar que o tempo passa e a velhice vem chegando Por eu ter sofrido muito resolvi mudar meus planos Não quero saber de amor vou viver no desengano Uma coisa eu peço a Deus que no céu tá me escutando O prazer maior da vida é se eu morrer cantando